Deixa eu te levar pra ver o mundo, baby Deixa eu te mostrar o melhor que eu posso ser Fazer da vida o que melhor possa ser Traçar um mundo novo em direção ao sol Me sinto muito bem quando vejo o mundo só Só pra fazer nascer a lua Mas ela vai voltar Que o dia amanheça sempre com o sol Em cada janela E os abraços trocados ao nosso redor Não sejam nas telas porque a gente busca A gente sonha em acordar e dizer que tudo isso acabou